E como meu pai faleceu em 2012 e o banco que eu trabalhava fez falência em 2014, foi aí que eu comecei a pensar que era o momento de voltar para casa e ficar com a minha família. Eu tinha muito medo de voltar e não saber o que fazer. Foi aí que eu pensei em fazer esse projeto de montar uma escola que pudesse popularizar duas línguas e oferecer a preço baixo o aprendizado de línguas para pessoas que não poderiam ter acesso a outra escola. E além disso eu fiquei muito feliz de saber que eu estava trazendo para o meu país algo que eu tinha aprendido lá, de trazer uma língua que é o francês que eu aprendi na Suíça. Foi maravilhoso porque eles me acolheram com carinho imenso e me deram muita segurança. Então eu vejo essa escola com muitos alunos, muitos formandos, muitos alunos tendo o diploma de inglês ou o diploma de francês, contribuindo assim com o objetivo inicial meu que era de fazer algo para melhorar nosso país, para trazer algo, me sentir útil à sociedade brasileira e contribuir para o crescimento desse país que eu amo tanto. As minhas andanças, parece que as minhas andanças, a minha experiência fora, tudo isso me preparou para o meu desafio de agora, para o momento que eu estou vivendo hoje. Música 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 Música